hora de dica feminíssima super quente para você que gosta de colocar na sua cozinha produtos de qualidade eu tô falando da alfredo alfredo comércio de carnes que já tem 60 anos no mercado aqui no rio grande do sul e que sempre abasteceu os melhores hotéis bares e restaurantes super exigentes aqui da nossa cidade e alfredo hoje atende também o consumidor final na alfredo você consegue comprar as carnes fracionadas exatamente como você quer e elas vêm embaladas a vácuo cortes da melhor qualidade e o melhor gente preço de distribuidor é isso mesmo que vocês ouviram a melhor qualidade qualidade com preço de distribuidor não tem quem não faça bonito na cozinha não é com produtos da alfredo alfredo tem a loja presencial a boutique de carnes alina ramiro barcelos quase cristóvão colombo e também entrega na sua casa através do delivery e fique de olho porque alfredo tem promoções todos os dias então é imperdível